E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar aqui sobre eFootball 2022, mais uma vez pra variar aqui um pouco o conteúdo que a gente traz, né rapaziada? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre conteúdos, né rapaziada? Sobre conteúdos, porque algo que mudou muito desses últimos dias são sim os planos da Konami e do eFootball. Então constantemente a gente tem que ir atualizando vocês, porque os planos iniciais da Konami eram os seguintes, era lançar o jogo no dia 30 de setembro, não tinha planejamento de lançar a atualização de correção, atualização corretiva e coisa do tipo, porque na mente deles o jogo já estava lindo e maravilhoso, tá ligado? Coisa que nós vimos que não tem nada de lindo e nada de maravilhoso, tudo de aterrorizante e tudo de mal, tá ligado? Então sim, eles tiveram que lançar essa atualização e tiveram que adiar ainda mais a versão 1.0. E mesmo após todos esses meses, as pessoas ainda continuam perguntando pra mim quando vem aqueles vídeos, principalmente aquele vídeo em que eu falei dos times que foram confirmados no site oficial da Konami. Bom mano, mas quando que esses times vão chegar, tá ligado? Quando que essas ligas que foram confirmadas vão chegar ao jogo? Então eu decidi fazer esse vídeo pra atualizar vocês, porque no decorrer que os planos da Konami vão mudando, a gente também tem que ir atualizando vocês, fãs, né rapaziada? Eu vou contextualizar pra vocês no decorrer do vídeo, explicar como era e como vai ser daqui pra frente, mas lembrando, nesse começo do vídeo rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês de informações de pés, de FIFA, de UFL, de pés não, de futebol, de gols e tudo que temos pra trazer pra vocês, beleza? Então vamos se perder tempo rapaziada, vamos lá falar o que vocês querem saber, mas lembrando rapaziada que esse vídeo, ele sim, é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de esportes da atualidade, meu amigo, então se você curte futebol e não tem o OneFootball, você está perdendo tempo, venha ficar por dentro de todas as notícias do mundo da bola hoje mesmo, tudo bem que as temporadas do Campeonato Brasileiro, as temporadas brasileiras de futebol já se encerraram, mas sim, você pode ficar por dentro hoje mesmo de quem vem, quem sai, quem chega no seu time do coração, das transferências mais recentes, não só do seu time, mas de muitos outros times espalhados, tanto pelo Brasil, quanto mundo afora, e sim, sem falar que vocês podem acompanhar em tempo real, todas as principais ligas europeias, como La Liga, Premier League, sem falar cara, que você pode acompanhar ao vivo, na palma da sua mão, e o melhor de tudo, de graça, as partidas ao vivo, de Bundesliga e muitos outros campeonatos europeus, então não perca tempo, se você não tem o OneFootball, baixa aqui agora, no primeiro link na descrição e venha fazer parte dessa grande comunidade, que todo dia cresce ainda mais, fechou? Então, qual é essa dica do Manuel? Baixa aqui o primeiro link na descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vamos lá, rapaziada, falar de e-futebol, né galera, que é o que a gente tem que tratar no vídeo de hoje, é um assunto bem delicado, né mano? Muito delicado, o que se trata de futebol que não é delicado, Manuel? Tudo que se fala em futebol, as pessoas já imaginam o pior, tá ligado? Tudo que a gente fala em futebol, ou em futebol na frase, os caras já imaginam o pior, né cara? Mas no vídeo de hoje, cara, eu deixo de fazer esse vídeo porque muitas pessoas continuam me perguntando, eu vou trazer vídeos relacionados a outros temas relacionados a e-futebol, porque sim, eu trouxe muitos vídeos quando o jogo estava para lançar, inclusive foi um grande sucesso aqui no canal, né rapaziada? Só que o jogo saiu, o jogo não só me decepcionou, mas decepcionou todos os fãs, eu decidi me afastar um pouco, tá ligado? Me afastar um pouco porque o jogo não me agradou, não agradou ninguém, as pessoas perderam o interesse em acompanhar os vídeos do jogo, tanto que o canal caiu muito as visualizações, tá ligado? As pessoas perderam o interesse no jogo, eu também perdi o interesse de continuar trazendo conteúdo do jogo, por isso que nesses últimos 2, 3 meses o canal esteve muito parado, tá ligado? Mas sim, mano, tem muitas pessoas que ainda querem saber sobre a melhora do jogo e principalmente sobre os conteúdos, porque o planejamento da Konami inicialmente era o seguinte, cara, como eu falei para vocês resumidamente no começo do vídeo, eles iriam lançar o jogo, tá ligado? Posteriormente viria a versão 1.0 um mês, dois meses depois no máximo, tá ligado? E com essa versão 1.0 já viria os times, já viria o modo Creative Team, já viria, entre aspas, o jogo completo, tá ligado? E tudo de forma gratuita, né rapaziada? Posteriormente chegaria a Master League e coisas do tipo, né? Esses sim, conteúdos pagos, né rapaziada? Mas vimos que já estamos no mês de janeiro de 2022 e ainda nada aconteceu. Tudo isso se deve a informações falsas que os youtubers trouxeram? Não. Mas sim ao grande fiasco que foi o jogo, tá ligado? Então todos esses planos que já era para ter saído no dia 11 de novembro, se não me engano, a versão 1.0, teve que ter sido alterado, tá ligado? Então não foi nós, youtubers, que trouxemos informações erradas, tá rapaziada? Esse era o planejamento da Konami, soltar todo o conteúdo no dia 1 de novembro. Só que eles não contavam que o jogo seria todo esse fracasso, tá ligado? Então tudo teve que ser alterado. Eles tiveram que mudar essa atualização que seria uma atualização do jogo completo para colocar uma atualização corretiva. E eu não sei explicar para vocês o porquê jogar essa atualização do jogo completo para 5, 6 meses depois, tá ligado? E quanto aos times e ligas, que sim, eu já trouxe um vídeo falando quais times e quais ligas, mesmo sendo um vídeo antigo, tá ligado? Um vídeo que saiu uns dois meses atrás. É um vídeo em que é oficial, tá rapaziada? Então independentemente do que acontecer, essas são as ligas que vão chegar. Então eu recomendo muito você ver o card aqui acima, tá rapaziada? Aqui nesse vídeo eu esclareço melhor todas as ligas que vão chegar com o jogo, tá rapaziada? Em breve. Mas bom, mano, quando é que essas ligas vão chegar? Resumidamente, para quem já viu aquele vídeo e não quer ver de novo ou quer só relembrar, a única liga nova que tivemos como novidade foi a Liga dos Estados Unidos, tá rapaziada? Isso foi descrito lá no site da Konami e é o que vai acontecer. A Liga dos Estados Unidos foi a única liga nova que tivemos confirmada até o momento, tá ligado? A única que foi confirmada até o momento de novidade é a Liga dos Estados Unidos, a MLS, só que totalmente genérica, com jogadores licenciados, tá rapaziada? Jogadores licenciados e a liga com os uniformes e escudos e principalmente o troféu, bola, completamente genérico, tá rapaziada? Então, liga nova, licenciada, não tivemos nenhuma anunciada até o momento. Fora isso, são as mesmas e mesmas ligas que nós já estamos acostumados do PES 2021, tá rapaziada? Então, basicamente, é isso que teremos de novo. E bom, mano, quando é que vai chegar? É claro que eles não tinham confirmado que todas as ligas, 100% das ligas e times que ainda estavam a ser confirmados, que falaram eles que ainda tinha times e ligas a serem confirmados, novos. Até o momento, nada foi confirmado, nada foi dito, inclusive nada sobre ligas, nada sobre times, nada sobre nada quando eu me tá falando, tá ligado? Nada sobre nada, tá rapaziada? Eles disseram que sim, teria ligas e times ainda a serem confirmados e eu espero que ainda tenham, tá ligado? Que eles só estejam esperando a melhora do jogo para confirmarem esses times, tá ligado? Eles não confirmaram que na versão 1.0 chegaria todos os times, tá? Mas agora é o que eu acho que vai acontecer, tá rapaziada? É o que eu acho que vai acontecer que na versão 1.0 cheguem todos os times. É claro que o jogo ainda requer melhoras e requer mudanças. Eu acho que na minha opinião, cara, para o jogo ser corrigido, o jogo tinha que ser lançado de novo, tá ligado? Tinha que ser lançado um jogo novo, porque na minha opinião, mesmo que esse jogo que a gente tem seja corrigido, todos os looks sejam retirados, não vai me agradar porque a jogabilidade em si não me agradou, tá rapaziada? Pelo menos isso é uma opinião pessoal minha, pode ser que tenha agradado você. Mas sim, eu acho que na versão 1.0, tá rapaziada? Todos os times já cheguem, não sei se as ligas novas que eles ainda vão ou podem anunciar, nem sei mais se tem liga nova, tá ligado? Nem sei se esse assunto só foi para enrolar os fãs, que possivelmente sim, foi para enrolar os fãs, tá ligado? Mas eu acho que a versão 1.0 contará com todos os times. A versão 1.0, rapaziada, acredito que vai chegar apenas em junho ou em julho, tá? Em junho ou em julho desse ano, deve chegar a versão 1.0. Porra, mano, vai faltar 5, 6 meses, sim, rapaziada. Infelizmente, é isso que temos, tá ligado? É isso que temos, eu não sei com o que nós vamos nos alimentar de conteúdo nos próximos 5, 6 meses, tá rapaziada? Vamos ter que nos apoiar em outros jogos que estão sendo falados no momento, como o UFL, gols, o próprio FIFA, tá ligado? Que tá aí, o eFootball não promete receber novos conteúdos durante esse tempo. Os conteúdos são novos eventos e coisas do tipo. Aquele conteúdo bem pobrezinho que a gente já tá acostumado a receber nessas últimas semanas, tá rapaziada? Mas dá uma olhada nesse vídeo que eu falei para vocês, que lá eu falei melhor sobre todos os times e ligas que estão confirmados. Até o momento, tá rapaziada? Apesar de ser um vídeo antigo, ele continua sendo muito recente, levando em consideração que nenhuma nova liga foi confirmada após isso, tá rapaziada? Então, esse foi o vídeo, mano. Versão 1.0 sim, deve contar com todos os times e todas as ligas. Só lá devemos receber isso, tá rapaziada? Por enquanto, iremos continuar com apenas as 9 equipes que temos disponíveis no jogo. Muito pouco, muito pobre. Parecendo ainda assim a versão demo. Mas até lá sim, deve se permanecer dessa forma, tá? Apenas a versão 1.0 que sairá daqui a 5, 6 meses, 4 meses, ainda não sabemos ao certo. Eles vão confirmar em breve que devemos ter sim a maior parte das equipes chegando, tá rapaziada? Isso é triste sim, é complicado. Sem falar que só deve chegar o Creative Team, tá? Eu vou me especificar melhor nos vídeos futuros. Só o Creative Team e agora modos como o Master League. Mas lá nós teremos que ter um pouco mais de paciência. Mas eu não vou dar spoiler porque esse será um assunto de um vídeo futuro, tá rapaziada? Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima rapaziada e falou!